Ainda persegue a liderança do Campeonato Mineiro, né? Sim, a concentração é a mesma, né? Temos que tomar o jogo com muita importância, continuar como estamos fazendo, né? Tratar de jogar bem, com muita seriedade e isso é importante. Sair do campo do jogo para ganhar, né? Como estamos fazendo até agora. A gente já falou isso outras vezes, quando a gente olha para o meio de campo do Cruzeiro e vê as opções, né? Inclusive os jogadores que estão na reserva e tal, é muita opção, né? O elenco está com muitos jogadores para poucas posições e isso gera uma competição aí que me parece boa dentro da equipe. É, a competição é boa. É boa e o que importa é que qualquer jogador que entre no campo vá fazer o melhor para poder jogar, para ser titular. Acho que todo mundo está em condição para jogar, para ser titular e isso é importante. A gente está tranquilo, acho que está fazendo as coisas bem, estamos fazendo o que o Mano quer, né? De jogar, de fazer gol, de ter posse de bola quando a gente precisa e ganhar, que é o mais importante para nós. Sim, porque acho que dá oportunidade para todo mundo. E temos jogadores com qualidade para jogar contra qualquer time. Às vezes não dá, porque alguns jogadores, todo mundo quer jogar, né? Ninguém quer descansar, todo mundo, cada três dias tem jogo e todo mundo quer jogar. Mas acho que é importante fazer o que o corpo técnico quer. que está à disposição deles quando precisar. E individualmente falando, como você está se sentindo nessa temporada? Bem, eu comecei o ano muito bem, fisicamente, e isso é importante. Sem nenhuma dor que eu tinha no ano passado. Mas agora, fisicamente, estou muito bem. A gente falava sobre exatamente essa situação, né? De não sentir dor, você, no início da temporada. E, sendo assim, você está repetindo o futebol de quando você chegou. E quando você chegou, você estava parado há um certo tempo, sem ter jogado pelo Vélez também, na oportunidade, né? Sim, quando eu cheguei aqui, foi um momento muito bom, porque encaixei um time bem, colocou o David, lembro que o David colocou um jogo contra o Ponte Preta, acho. E o time foi bom, e o jogo foi bom. Mas acho que agora estou bem, estou tentando continuar com a mesma qualidade do jogo, com o que o Mano pretende. E é isso que eu quero fazer também, tratar de ser regular em todo ano. O quanto é importante a orientação que o Mano vem passando para vocês, como foi no treinamento de ontem, sobre o seu posicionamento correto em campo, em determinado momento que o time está no ataque ou na defesa? Sim, estar bem parado tácticamente. Ele fala que quando um volante passa um ataque, o outro tem que ficar, não deixar espaço, né? Porque é a coluna do equipe. Fala muito e acho que o time está fazendo bem. O meio campo está acertando tudo. Gabriel, você acha que o setor de vocês ali no meio campo, dos volantes, talvez seja o mais concorrido hoje no Cruzeiro? Ou está concorrido de uma forma geral? O elenco está muito qualificado? Não, todo o elenco está muito qualificado, né? Às vezes que jogamos com três volantes, às vezes com dois. Só que o Mano pretende que o equipe forme de qualquer jeito, que sempre este bem organizado, sempre este bem posicionado também na hora de ataque e na hora da defesa. Isso é importante e acho que isso está dando certo. Como que está o Thiago Neves, que no jogo de estreia ele tentou, tentou fazer o gol, acabou sendo parado, mas deu duas assistências. Ele fala muito nessa busca pelo primeiro gol. Logo no início, ele que pretende fazer 20 gols na temporada. Eu não sei, acho que é uma pergunta que tem que perguntar a ele, né? Eu acho que ele está bem, começou ótimo no jogo. Eu olhei muito bem a ele e é um jogador com muita qualidade. Se ele pega ritmo, vai ser muito importante aqui no Cruzeiro. Em questão de posicionamento, você acha que a posição, o jeito que o Rafael Sobbs hoje está jogando, está dando mais facilidade para ele desempenhar o futebol do passado dele, que ele mostrou no Internacional, quando ele começou, em relação ao que ele demonstrou no ano passado? Sim, ele está agora, acho que mudou um pouco na posição dele, está de centroavante. E às vezes ele muda de posição com outros atacantes. E a nós vai dar ajuda muito para defender também. Taticamente, é muito inteligente. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa qualidade dele mesmo, o futebol. Você vê aí que ele já é mais adaptado, você que viu a chegada dele aqui, ele ficou um tempo sem jogar. Você acha que esse ano ele está mais à vontade? Sim, acho que sim. O final do ano passado, também, eu vi muito bem ele e agora, mais ainda, porque é um jogador com experiência e sabe encaixar bem em qualquer posição de ataque. A ideia é ir de jogo a jogo, porque, como você falou, não tem importância. A ideia é acabar o primeiro ou o segundo, mas temos que ganhar e não deixar a possibilidade de ficar muito atrás. Mas acho que vamos ir de jogo a jogo. Obrigado. Boa tarde.